Vamos dançar! Recife na boa da mão! Recife na boa da mão! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O meu coração Cheiro de paixão Gritar teu nome O homem é que eu vá Eu sonho com você Porque eu nasci Com você Com meu coração Cheiro de paixão Gritar teu nome O homem é que eu vá Eu sonho com você Cheiro de paixão Porque eu nasci Com você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O homem é que eu vá Eu sonho com você Cheiro de paixão Porque eu nasci Com você Você É o maior e o mais lindo que existe Que eu nasci E não há nada pra comparar Que eu nasci Ai, ai, ai! Eu quero ficar com você Eu quero ser um apachão Tudo só você não vê Pagula o meu coração Eu quero ser Tudo só você não vê Pagula o meu coração Tudo 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 Amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Tudo 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 Renato! Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só, você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ser Tudo só, você não vê Pagoa o meu coração Tudo só, você não vê Tudo só, você não vê Não me vai encontrar Amar Dudu distillotta Não me vai encontrar Foi que o meu coração Tudo só, você nãoarpva o meu coração Eu quero ser Amar Dudu Allow que o meu coração Amar Dudu É só eu me perguntar É só eu ir Amar Dudu Amar Dudu Música Música Música